Marcos, além de tudo em informática, vocês têm uma máquina aqui que é muito boa para o comerciante. Isso mesmo, nós estamos aqui na Sol Informática, né? A máquina que detecta... Dinheiro falso. Isso mesmo. Não só moedas, como também cartão de crédito, documentos internacionais, como passaportes, documentos de identidade, tudo isso nós temos aqui na Sol Informática. E tem mais a produção nossa, nossa mesmo, aqui na Sol. Vocês são fabricantes. Isso. Então, para você, comerciante. Agora, os computadores, vamos falar. Começa com essa máquina aqui, Marcos. Bem, esse aqui é um AMD K6 500 MHz, vem 32 MB de RAM, HD 10.2 GB, kit multimídia, 52 velocidades, caixa de som, teclado, mouse completo, faixa moda em 56K e monitor 14 polegadas digital. Quanto? 1.199. 1.199. Isso mesmo. Isso pode pagar até quantas vezes? Olha, esse preço à vista. Mas nós fazemos também 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes com o financiamento aqui direto pela Lois, aqui na Sol Informática. Legal. Agora, aqui, ó, tem um Pentium 3 550. Isso, mas temos também o Pentium 3 550 MHz, ele vem com 64 MB de RAM, HD 10.2 GB, monitor 14 polegadas digital, o monitor é 14. Se você quiser o 15, eu também tenho o da LG. Se quiser o 17 polegadas Fletron, eu tenho aqui também o monitor 17 polegadas Fletron, o melhor da LG. Então, com o monitor de 14 polegadas digital, sai quanto? Bem, 1.639 reais, completo, pronto para a internet. E o Pentium 3 700? P3 700, 64 MB de RAM, HD 15 GB, é enorme esse HD. Kit multimídia, 52 velocidades, taximodo em 56K, monitor 15 polegadas digital e a placa-mãe, o som, o vídeo completo, completo mesmo. Preço, 2.099 reais. E para completar, tem impressora BJC Canon a mil, quanto? 200 reais. Rua Bergueiro, 1889, no Paraíso, o telefone é? 575-6668. Só informática. Vem pra cá.